E agora, minha gente, o que é? É o que, Caio? É o Eclesiastes na vida real. Todos os poderosos se tornam subitamente ignorantes do seu próprio poder quando a implacabilidade da morte os silencia para sempre. Olha só, um avião levando os corpos, os caixões dos militares iranianos de volta para o Irã e tem passageiro aí dentro. Eles separaram essa ala. Nós checamos a informação, tá? Não é hoax, não é fake news, é fato. E agora, veja, militares todos que tinham poder extraordinário até um dia ou dois antes disso. Estão nessa situação aí. Todos os poderosos, todos, de todos os tempos, de todas as ideologias se tornam subitamente ignorantes do seu próprio poder. Não tem ninguém aí sabendo de poder nenhum. cessaram as cogitações dos poderes e das soberanias e das idolatrias de poder. Isso acontece quando a implacabilidade da morte nos silencia para sempre. Aí tudo se torna apenas vaidade correr atrás do vento. E se a gente tivesse a lucidez de olhar para o tempo e espaço, iria dizer eu corri atrás do vento, eu corri atrás de bobagem, eu dei a minha vida a causas que não valeram a pena. É assim, todos os poderosos se tornam subitamente ignorantes do seu próprio poder. Quando a implacabilidade da morte os silencia para sempre. E aí E aí E aí